Eu descobri cantigas com compasso de 5 e 7 tempos para quem é músico, músico aqui, isso é uma delícia saber que tem 5 e 7 na música brasileira também e eu vou cantar uma cantiga dessas agora rapidamente vou contar a história dos brinquinhos de ouro que corre também em Minas Gerais o Brasil inteiro conta a história dos brinquinhos de ouro eu estou colecionando, se por acaso tiver alguém aqui que souber a história dos brinquinhos de ouro, eu quero gravar a cantiga me procure depois então, a história dos brinquinhos de ouro é assim era um casal que tinha uma filha que vivia à beira de um rio e morre a mãe dessa menina e ela herda os brinquinhos de ouro da mãe dela ela usava aquilo com muito carinho e ela costumava tomar banho naquele rio embora seu pai tivesse proibido porque a correnteza era muito forte mas era só ele sair a danadinha ia para o rio e tomava banho mas ela tinha medo de perder os brinquinhos ela tirava os brinquinhos, botava em cima de um lajedo à beira do rio quando voltava, botava os brinquinhos ia para casa, enxugava o cabelo quando o pai chegava, nem desconfiava que ela tinha tomado banho e assim ela passava a vida um dia, ela procurou os brinquinhos em cima do lajedo e não encontrou pensou, meu Deus, onde eu botei? será que eu deixei em casa? não, mas eu não tiro para nada foi aqui mesmo que eu deixei e começou a chorar quando ela estava chorando ela cantava bem que papai falou que eu não fosse lá no rio adeus meus brinquinhos de ouro ai ai fui eu menina que peguei seus brinquinhos de ouro e agora vou levar você comigo não deu nem tempo de nada passou a mão na menina, botou no surrão dai que vem a história do surrão que a gente faz medo aos meninos pequenos eu não fiz não não acusse ninguém a fazer mas a história existe né então saiu com a menina dentro do saco pelo mundo pensando que ia fazer independência agora com aquela menina dentro do saco bateu numa casa lá vem a dona da casa quando ela viu aquele homem horrível com os cabelos enormes desgrenhados sujos tinha meses que não tomava banho as unhas deste tamanho a criatura tomou um susto que queria voltar para dentro de casa ai ele pediu comida ela disse não tem comida todo mundo já comeu já saia aqui em casa não tem comida e se eu fizer ver o surrão cantar ela disse ah surrão cantar nunca vi nem quero ver mas ele não deu tempo já botou o surrão no chão e começou canta, canta meu surrão se não te dou de bordão a menininha morrendo de medo lá dentro tratou de cantar bem que papai falou que eu não fosse lá no rio adeus meus brinquinhos de ouro ai, ai a mulher quando viu aquilo ficou realizada foi lá dentro raspou as panelas pegou no barro da comida o que tinha ainda de comida e trouxe para o homem ele jogou dentro do saco a menina ficou toda melada de comida lá dentro e lá seguiu ele viaja na próxima casa ele bateu novamente e a mulher apareceu o mesmo susto e ele ai pediu roupa ah, não tem roupa ah, não tem roupa outro dia ela era professora levei, levei para a escola dei tudo na escola tem roupa nenhuma aqui em casa se eu fizer meu surrão cantar ah, surrão cantar mas ele não deu tempo deu aquele grito no surrão e a menina lá de dentro novamente bem, bem que papai falou que eu não fosse lá no fim adeus meus brinquinhos de ouro ai, ai a mulher ficou realizada com aquilo foi lá dentro põe até roupa nova do marido e deu e lá se for o homem jogou as roupas dentro do saco a menina lá dentro com comida na cabeça o saco as roupas em cima dela as ficheadas e ele seguiu a viagem mais adiante novamente ele bate dessa vez ele pede dinheiro ai a mulher não, meu marido não deixa nunca dinheiro em casa não tem dinheiro em casa se eu fizer meu surrão cantar